E aí galera, beleza? Beleza? É aqui, aqui. Tô olhando. É o seguinte, a gente descobriu que ninguém mais lê nada no Facebook, né? Que Facebook agora é vídeo. Então assim, a gente tá se arriscando bem... Nós estamos bem errados, assim, bem errados mesmo. Mas a gente promete que melhora com o tempo, tá, Vitor? A coisa que tá... Tô olhando, olhando. Vai, tá. Tá tudo muito novo. E assim, a gente é velho, então a gente tem a tendência a fazer vídeos muito grandes. Então tenham paciência com a gente. Vale a pena ir até o final, né? Vale, vale a pena. E em breve eu farei vídeos curtos, que aí vocês não precisarão me ouvir por muito tempo. Ah, tá. E o que a gente vai comentar hoje é a matéria do nosso grande ídolo, que eu sou muito fã, e que o Vitor vai brigar comigo, que eu tô falando isso, do Mark. Não dá pra ver isso. Não dá pra ver isso. Não dá pra ver isso. É foda. Mas ele fala basicamente sobre o que, Vitor? O artigo do Mark de hoje é dessa semana, é sobre Trump, política, comédia. Ele é americano, faz uma relação dos problemas dos Estados Unidos, misturando um pouco do Brasil, mostrando um conhecimento histórico do país, invejável, que muitos brasileiros não têm. Inclusive é escrito em um português muito melhor do que grandes pessoas, muitas pessoas que escrevem, inclusive alguns que assinam artigos e editoriais no prensa de Babel. Eu fico impressionada como o Mark conhece o país. Ele conhece muito mais do que a gente, ele conhece lê, ele sabe o que serve deputado, tudo. Coisas que a gente nem sabe, assim. E é incrível você dizer que ele sabe que serve deputado, né? É, você sabe que serve deputado. É como se fosse uma coisa incrível. É, não serve. Já, deputado serve pra... Deputado até serve, agora vereador, vamos combinar. Deputado serve pra vir conversar com a gente na época de eleição aqui. De quatro a quatro anos. E vereador, e vereador. Também. Bem, então o texto dele fala sobre isso, né? Sobre como você pode ser um ativista político e fazer uma comédia. E fala sobre... Na verdade, fala sobre questões que você sabe muitas vezes, talvez só com a média salva. Só com a média salva. Eu não sei se todo mundo que vai ver esse vídeo conhece, mas o Saturday Night Live é um programa americano de comédia que tá na 42ª temporada. É citado no texto. Pra galera aí que gosta de série, que é um boom agora no país, é questão da série, né? Eu, no caso, já assisto série há muitos anos. E o Saturday Night Live, ele faz um humor muito fino. Às vezes é difícil entender porque é um contexto diferente, porque é outro país. Mas eu acho que o Adnet trouxe um pouco pra grande massa o que o Saturday Night Live faz. Que é criticar de forma engraçada. Na verdade, a gente percebe alguns traços desse programa na comédia brasileira há algum tempo, em uns quadros ou outros. E hoje o Tá No Ar, na verdade, me parece ter, vamos dizer, 60% de coisas do de lá. Então a gente fica questionando, será que em vez de a gente estar no Facebook escrevendo pra caramba, não tá na hora da gente começar a fazer umas piadinhas pra, de repente, tocar em assuntos... Eu acho que mais um colunista do Penso de Babel, que é o Fábio MC, que é um ativista conhecido da região, e durante muito tempo esteve debatendo coisas sérias e, de repente, percebeu que eu acho que ainda não tem mais espaço pra debates sérios no Facebook, talvez, e por isso agora ele resolveu brincar mais, porque já que escrotizou, vamos encontrar outros espaços pra continuar o processo. Eu fiz um post hoje no Facebook falando sobre isso, o quanto eu tô cansada dessas discussões infindáveis no Facebook. E como eu acho que, de repente, essa mídia já acabou. Ou que todo mundo sabe opinar sobre tudo sem, ao menos, ler o que a outra pessoa escreve, ou tentar procurar um texto que te dê uma base pra que você possa, ou pelo menos você leia o que a pessoa tá escrevendo. Então a gente pensou que, de repente, o vídeo aproxima um pouquinho mais e a gente pode conversar. E até pode ajudar as pessoas a ler depois do vídeo, tentar ler o que nós estamos comentando. A gente vai deixar aqui o link da matéria do Mark. Se a gente não conseguir deixar, porque a gente não sabe fazer ainda, mas nos próximos vai ter... Pequenos dinossauros, mas aí tem o nosso filho Davi ali, que ele é um cara da comédia, né? Com leve retardo mental. Não, tem retardo mental, vem da sua família esse retardo. Esse é o Davi, aquele ali é o Daniel, que ele quer ser quadrinista, e o dente dele tá mole, por isso que ele tá assim. E aquele ali é o Lucas, que a galera já conhece, e tá dando uma roncadinha. E a gente tá correndo pra fazer esse vídeo. Uai! Eu derrubei o vídeo. A gente tá correndo pra fazer o vídeo antes que ele acorde. Então a gente já bateu os nossos cinco minutos e acabou. Então, assim, sei lá, se vocês gostarem desse troço aí, fala pra mim.